Então, posso chamar os itens 49 e 50, que serão deliberados em bloco, conforme preconiza a norma organizacional número 18. Informe que o relatório, a fundamentação e a minuta do ato administrativo, encontram-se disponíveis no sítio eletrônico da ANEL desde a última quarta-feira, dia 4 de dezembro. Primeiro, se alguém tem interesse em destaque de algum item do bloco, não havendo submeto a votação, o bloco do doutor é juroso, que aqui é só dele. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Sendo esse o último item da pauta, declaro encerrada essa 47ª reunião pública da diretoria. Boa noite a todos. Boa noite a todos.